Música Nada né, então vem aqui vem aqui, encosta aqui comigo no fundo encosta todo mundo atrás do murinho, não aparece não vou fazer a bang da GC a gente estoura ó, fica vendo essa bang, olha pra mim tô vendo, tô vendo eu enrei a placa era pra bater na placa azul vem, vem assim mesmo em meio peguei, vem, vem, vem eu gosto muito agora ó, pei quietinho quietinho que delícia de flash, mano nossa, eu gosto muito, velho, dessas flash tei ô Lindinha, eu nunca tive um irmão, pô tá ligado? foi muito gordo o tempo que eu passei com o Tomahawk ali, ó na, entendeu? morando junto ali uns meses tu poderia ser meu novo Tomahawk entendeu? nossa, Lindinha nossa só que a diferença é que agora aqui tem um quarto pra cada tu pode ficar no seu quartinho na sua live é sério que vocês dormiam junto? ah, às vezes dormia, pô porque aí a casa do Tomahawk tem dois quartos, né? dele e da mãe e aí ele me chamou pra ir pra lá humilde 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 fortalecer, humilde e aí ele falou não, eu durmo com minha mãe só que aí tinha dia que, porra a cama ali era de casal, né, pô e dormia cada um de um lado, pô sem, sem humilde, humilde, humilde no, olha, olha o cara aqui, ó vendo o Nick olha que mercenário o cara vendo o Nick ele me manda um vendo o Nick aqui olha lá olha lá, olha lá olha o meliante o cara quer que eu como olha lá, o cara é um que cara de pau, meu sim, sim, sim ó, quer, vamos quer pegar um pé aqui, ó aqui esse pé é bom aqui, ó eu vou deixar você pegar, tá bom? dá licença dá licença dá licença, tá você é bom melhor que eu não, não eita, mas como que sobe aqui? peraí, vai você pra mim vir vir, vai é o, é o último pacote e a gente vai organizar o time e uma partida lemar não, ah, vou abrir não, teve um cara que escreveu não abre mais porque tá dando dó ah, meu amigo é agora é agora é agora que a gente vai agora que vai sair tá ligado, velho é quando aparece ah, agora você acha que tá dando dó então segura prepara o clipe aí rapaziada agora, ó ele vem ele vem CR7 ele veio é bandeirinha ó, bandeirinha vem a bandeirinha ele é francês ele é zagueiro ele é do Real Madrid lá tem ele ele chegou, hein ele chegou, hein porque todo dia ligam uma furadora São Paulo tem 500 anos e ainda não construíram, né isso, exatamente e o Japão o Japão eles constroem um estádio de futebol em 4 dias até menos, velho Dark's about to get very hot Frozen's forced out nearly lines them up Chris, it's not a plan for you but you've been having such a performance got anything more for me nades and another trying to evade it oh, Chris J's just popping off he needs one more and he takes it by force Chris J will not go down he has to multi-kill and he gets them both Nork trying to finish the job he's gonna get hunted by Borup no, he's not through the smoke's bloom he hits the shot now a 1v1 Cadian was the B player Nork's getting the bomb down uncontested and he slipped past that's the jump from Nork to ensure Cadian doesn't have the element of surprise now swinging in right eye jumping doesn't stop him Nork saves Nip oh, encosta aqui mira nesse onde eu atirar aqui, oh encosta e mira onde eu atirei aí um pouquinho acima disso encosta na parede um, um dotzinho acima disso aí botão esquerdo eita não, não, não tá impedindo ah, não a tocada virou mano dá risada pô, o Gal o Gal, cara o Gal o Gal é uma referência de tudo que a gente que você faz as coisas na vida e tal tudo que ele batalhou tudo que ele cara você acha que o Gal ele precisaria é é cara ter feito stream ontem até 2 da manhã e hoje ele acordar e 2 da tarde já tava on cara com tudo as coisas que ele tem ele não precisa e nenhum streamer cara o cara vai lá e fala pô eu tenho eu fico aqui eu tenho uma pessoa aqui eu faço stream aqui o dia inteiro e não ganho visualização cara o Gal ele com tudo que ele tem ele nem precisava cara o Gal ele não precisaria fazer stream o dia todo cara ele podia acordar hoje 5 da tarde e lá depois só né muito obrigado aí down below down below oh 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 down below down below down below oh 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 yeah 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 I never took the safe route came from the bottom I had to make out I was trapping in the box I had to break out hurt my soul when the pad kicked down the vacant house black truck on the corner they had to take out sim a dope boy pulling over wife out down below down below essa ou não ele tem um jeito de ser gay né ele é gay esse o guerri não 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 mas o jeito ele tem né lindinho é o nessa foto aqui que você falou tá ele tá estiloso o bicho tá achando o cachecol magro tipo eu não sei qual o nome desse o gay ele é é um cara que se veste bem ele cuida dos mínimo detalhe entendeu ah mas o guerri ele sempre foi ele sempre foi vaidoso ah vai tomar no lambra velho numa reta numa reta velho igual a de apocão né igual a de apocão velho igual a de apocão tá picando aí guys que isso se passa ele o resto é B guys se passa ele o resto é B mais liga morte 2 liga 4 liga 1 passou 1 passou 1 2 4 tira a cara tira a cara tira a cara pega voltou voltou ponta Lucas eu gostei do bruxo eu gostei do bruxo vamos ver o que é pronta bela bola do Lucas ali pra cima teve também ali um junto amigo por parte do Michu fica numa situação de 1x1 vai dar me ferre ou não ele taca biriba vai partir pra cima e explodiu no pé vamos é Paulo Henrique teremos surpresas velho teremos surpresas parece que você está lendo algo que vai acontecer nesse domingão hein teremos um convidado especial aí velho ah você já falou do Liminha alô ué eu já tava no Twitter eu não vazei ah o Apoco você ainda não contou se vai se contar do seu chat olha a cara do Apoco velho a Apoco já tá no pô foi 3 dias que tá no Twitter foi mal desculpa não tá no Twitter não eu pelo menos não vi ah foi mal mano sacou a primeira flashbang smoke na cara dele complicou demais pra ele ele vai tentando dar aquela antecipada tá difícil demais conseguiu ali dar o primeiro não sei por que que o Toma tem certeza que eu porque eu não porque eu cheguei junto com o velho Vamp e eu não vi corpo velho Vamp seja nem que corpo minha manguinha rosa você tem certeza que não é o Vamp e ainda não votou em mim minha manguinha rosa ele cresceu ele cresceu ele cresceu velho ele cresceu o lindinho cresceu velho eu tô falando você cresceu lindinho você cresceu eu cheguei você cresceu lindinho você cresceu lindinho você cresceu você cresceu lindinho o lindinho lindinho se tu mata o Gal um segundinho pra baixo contra Michu e o Calyx 24 balinhas do seu pente olha lá a bola que ele dá pra cima do Michu e meu Deus do céu nossa nossa que da aranha porque é do Mi BR e para a vitória do Bogu Dario Lucas continuamos vivos hashtag somos Mi BR tamo vivo um selinho ali do Léo DRK no VSM ouvi demais não importa não importa que tá todo mundo feliz já já a gente vai sair matando guardaram acho onde tem a tala guardaram guardaram vai vai aceitou na frente o Beecham o que é isso um jogo bem começar confiante ele pode fazer muita diferença também e o Caen todo mundo já sabe que no banheiro lá ele é sensacional então pode ser uma banheira eita mas é verdade a gente é ele did look like Vichy was pretty much in control and it maywell still zoking no it's Jamyang who am I reading well it doesn't matter Deagle of course he's still zoking Jamyang he's cracked open pretty much his side by himself he's doing his best flying impression noo NOOOOO